E o secretário de Estado, que tem a tutela da comunicação social, foi recebido nesta manhã pelo presidente do Conselho de Administração da RTP, Lourenço Lopes, quis ver de perto como está a cooperação que Cabo Verde tem com a Estação Pública Portuguesa e também como funciona a lógica das notícias que vem de Portugal para Cabo Verde. Lourenço Lopes, que tutela a pasta da comunicação social, quis ver de perto como está sendo a integração das correspondentes dos órgãos públicos cabo-verdeanos em Portugal. Iniciou uma visita às instalações da RTP, local de onde partem conteúdos informativos para a RTC, isto devido ao estabelecimento de parceria entre os dois órgãos públicos. O secretário de Estado avalia positivamente o reforço desta colaboração, destacando os ganhos obtidos. No ano passado foi inaugurado um novo estúdio digital da televisão de Cabo Verde com o apoio da RTP. Portanto, o balanço que nós fazemos destes mais de 30 anos de cooperação é extremamente positivo e há aqui um espaço para o reforço dessa cooperação. Em Portugal existe uma grande comunidade cabo-verdiana e graças ao reforço da cooperação tem sido possível levar ao arquipélago notícias e conteúdos da diáspora. Este é mais um passo importante na afirmação da liberdade de imprensa conforme caracterizou o secretário de Estado. No momento em que tanto se fala em desinformação, em notícias falsas, os órgãos públicos de comunicação social ganham cada vez maior relevância. E eu digo que quer a Informpress, quer a RTC, são insubstituíveis em matéria de prestação de um serviço público estribado na objetividade, na transparência, na garantia do pluralismo e também do exercício do contraditório. Nós entendemos que estamos no bom caminho para afirmarmos cada vez mais Cabo Verde enquanto referência a nível da liberdade de imprensa em África e no mundo. Para além da disponibilidade em apoiar a nível da formação os diferentes profissionais do órgão público, Lourenço Lopes avançou que a RTP está disponível em colaborar com a RTC na celebração dos 40 anos da estação que acontecerá em 2024. O secretário de Estado visitou ainda a Agência de Notícias de Portugal, Alusa, local onde está a delegação da Informpress, um encontro que serviu para identificar igualmente áreas de cooperação.